Agora estão distraindo um pouquinho. Recebi uma ligação agora. O vulcão vai entrar em erupção. O que é que ela vê? Vamos ver? Vamos ver. Nossa, olha o céu. Gente, o vulcão está entrando em erupção. E agora desliga. Está pegando o som. E a rotina da tarde começa como? Olha só, com essa vista maravilhosa aqui do Terra Park. Quem está indo, papá? Quem vai, papá? O Homem-Aranha, a Elsa e a Ana. Também do papá. Bora. Que legal. Olha por onde a gente vai passar. Olha só. Por onde a gente vai passar. Por dentro do vulcão. A Laura até bateu aqui. Bateu o irmão. Olha que legal que é aqui dentro, gente. Depois eu vou mostrar. Vamos na piscina do vulcão de tarde? Aí a gente já foi, é muito quentinha. É quentinha? O Gabriel não foi, né? É funa? E a gente foi de boia. Vocês foram de boia? A Laura não foi, mas eu fui. Olha só, é enorme aqui, gente. Nosso quarto é pra lá. Quem vai comer, papá? Parabéns. Olha só que legal. Tem a cadeirinha aqui. Fica o bercinho. Já fica reservada a mesa, ó. Pro nosso quarto. Todos os dias essa mesa aqui é nossa. A gente pegou longe da banda. E aí, neném? Olá. Chegou a hora do papá. Quem tá papando? Tudo. Olá. Olha a Laurinha. Meu Deus, eu tô vendo prato normal. Olha. Tá na hora de carregar as energias pra de tarde, ó. Comida de hominho já. De príncipe. Comida de príncipe. Um big pratão de macarrão. Que delícia. Agora é recarregar as energias pra de tarde, ó. No vulcão, um monte de piscina. Tem arborismo. Tem passeio de cavalo. Tem roleza. Tem muita coisa. Escalada. Paintball. Pescaria. Pedalinho. Parquinho. Parquinho. Ixi, ó. Cada um com a sua sobremesa. Ó, o Gabriel ganhou suco de laranja de sobremesa. E olha lá. Que delícia. Tem picê de sorvete ali? Tem? Que delícia. Olha só. Agora, depois do almoço, a gente veio um pouquinho aqui no quarto. Pra relaxar um pouquinho. E daqui a pouco tem uma aventura. Conta aqui, Laura. Leza. Vamos fazer o tiroleza. Na verdade, as meninas. Olha lá. Ó, Gabriel. Coitadinho do pente. Meu Deus. Gabriel. It's all so cute. Olha, gente. Que legal. Tem uma super parede de escalada ali. Aí tem o arvorismo infantil. E tem o adulto também. Que é a partir de 1,40. A Laura ainda não pode, porque ela não tem, né? E tem pedalinho. Nossa, tem muitas coisas aqui. Muitas atividades pra fazer. Olha só. Aqui, ó. Tem os toboáguas. Tem um complexo enorme de piscinas. E aqui a área verde, que tem os pedalinhos lá. E agora as meninas vão fazer a tirolesa. Na verdade, elas fazem o arvorismo, né? Todinho. E daí faz a tirolesa. O infantil embaixo e o adulto pra cima de 1,45. Vamos fazer isso. Olha só. Tá colocando todo o equipamento de segurança. E aí, Laurinha? Tá preparada? Tá ansiosa? Você vai na tirolesa? É. Vai fazer todo o arvorismo e depois tem o gran finale. Tchau, Laura. Vai devagar. Vai aproveitando aí o arvorismo. Senão você vai muito rápido. Vai, Helena. Vai, Helena. Conseguiram. Olha esse obstáculo difícil, hein? Vai, Helena. É fácil pra você. Vai lá, Helena. Pro Homem-Aranha ali é muito fácil. Dá tchau, Gabriel. Tchau, tchau. Olha, Laurinha vai salvar, amor. Vai lá, Laurinha. Aêêêêêêêêêêêê. Já pode ficar pra sempre no Terra Park. Eu acho que a Laura vai querer, hein, Laura? Sim? Quer ficar pra sempre aqui no Terra Park? Cala nela. Quer. Todo dia quer fazer arvorismo aqui, Laura? E aí, Helena? Você quer ficar com a irmã aqui? Pra sempre? Gabriel, do céu. Você tá um explorador, Gabriel. Gabriel. Daniel, o que você está explorando aí? O que você está explorando aí? Gente, é um morro. Ele está subindo o morro. Vai rolar. Tropeçou, vai descer rolando. Olha lá. E a Laurinha já vai agora descer na tirolesa. Olha lá. O arvorismo é bem grande, gente. Um, dois, três e... Vai, Laurinha! Braço aberto, hein? Uh! Vai, Laurinha! Hello! E aí, Laurinha? Não é boa? Eu quero ir de novo. É muito legal, né, filha? É muito legal. Vai, Helena! Braço aberto, hein, filha? Bora, Helena! Braço aberto, hein? Abre os braços! Abre, abre! Muito bem! Muito bem, Helena! E aí? Foi legal? Me conta. Muito legal? A Laurinha disse que quer ir de novo. Abre os braços! Abre! Muito bem, Helena! E aí? Olha só, gente, como eu falei, o complexo de piscinas aqui é bem grande. Tem essa aqui de criancinha, que tem sapo, aí tem essas aqui, e dentro do vulcão que a gente vai agora, tem uma super quentinha deliciada! Gente, olha só como é legal aqui no vulcão. Esse aqui é tipo o guardião do vulcão, sabe? Tem toda uma história. É gostosa a piscina? É! 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 Nossa, uma delícia! Olha que delícia! Ela é aquecida, mas ela tem essa parte aberta, assim, ó, que fica muito gostoso. Não fica, né, aquele vapor de piscina aquecida, né? Não! Tá gostoso, né, né? Eu gosto de dar um troço de mim nele aqui. Que delícia! Olha só! Toma lá, toma lá. Olha lá, vamos pegar o vulcão. O meu som foi do paparinho lá. O paparinho não, é o pterodáctico, né, gente? Enquanto eu tô relacionando, ó. Enquanto isso, a Lena tá relacionando. Ó, Paulo, ó, Paulo! O Gabriel e o papai ali, ó. E as meninas estão brincando de marco-polo aqui, ó, na piscina. Sem burocracia e sem custo. A Laurinha e a Helena só de cantinho ali. Ô, Laura, tá se escondendo, Laura? Helena, vocês estão se escondendo, que eu tô vendo. E esse aqui dentro da piscina é o Homem-Aranha, Lau. Homem-Aranha! Como é que é esse? É pega-pega e correndo. Pega-pega dentro da piscina, ó. Haja a perna pra pegar, hein? Pega-pega, tio! Pega o tio! Nossa! Coitado, ele tropeçou! Rosa, rosa, aranja! Laranja! Laranja! Rosa, Laurinha! Rosa, Laurinha! Rosa, Laurinha! Laranja! Ah, eu falei bem no rosa, né, filha? Eu falei! A gente não tinha tirado o Gabriel da piscina, não, né? Olha lá, tava até sem... Tava de roupa, já. Já tinha ido lanchar, mas adivinha se ele não quis entrar de novo. Olha lá. Puxa, Laura! Puxa, Laura! O que é que eu fiz essa, filha? Não? Boa, Laurinha! Enquanto isso, quero ver alguém tirar essa criança daqui da piscina. Ele vai ficar, entra e sai na piscina, entra e sai. Olha lá, olha lá. A alegria dele é pular! Tchau, nenê! Ele quer no fundo. Olha, olha. Gabriel. Tá rindo um monte. Olha lá. Enquanto eu tô ajeitando as coisas aqui, ó. Agora tão distraindo um pouquinho. Vendo o desenho. Olha, Laura. Recebeu ligação agora. O vulcão vai entrar em erupção. Tem que ir lá ver. Vamos ver? Vamos. Vamos, Gabriel. Olha só, pra quem viu ele. De dia, agora tá de noite. E a gente recebeu uma mensagem que ele vai entrar em erupção. Como é que é a caverna de noite? Vamos lá ver como é que é de noite a caverna? Ixi, tá tudo vermelho. Será que vai entrar em erupção? Vamos rápido, senão a gente vai falar dentro na hora. A cara dela. Vamos lá ver. Vem. Nossa, olha o céu. O vulcão tá em erupção já, ó. Que lindo. Gente, o vulcão tá em erupção. E agora, amiga? Tá pegando fogo, bicho. Vamos fugir? Olha. Que lindo, hein, meninas? Olha. Ó, vai de novo. Ó, ó, ó. E agora, esse vulcão pegando fogo aí, vão fugir? Não, não. Vocês querem ver o vulcão pegando fogo? Eu também. Ah, você quer ver a lava descendo? E eu não quero ver, não. Mas vai na piscina. Ah, na piscina pode? A gente fugir, hein.